Bomsoir, todo mundo, bem-vindos. Nós somos um grupo que vem do Brasil que se apega de Samba Funk Company. Enjoy, profite! Boa noite, boa noite, boa noite. Nosso amor, nosso amor, nossa. Samba Funk Company. Vamos liga! Remexendo, 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 remexendo. Remexendo, 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 remuxendo. Remexendo, 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 remexendo. Revexando, 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 revexando Menina, sarara, remexe aí que eu quero ver Menina, sarara, remexe aí que eu quero ver Remexe, gente gostoso que eu danço pra você Remexe, samba, vai mudar as cartas, maluco, viva Revexando, 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 revexando Revexando, 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 revexando Revexando, 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 revexando Revexando, revexando, revexando Amém. Amém. Fricos! 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 Swiggo! Fricos! 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 É super cool!